Fala, meus queridos! Paulo Gentil aqui. Essas informações, elas não podem passar batidas. Vocês têm que prestar atenção nisso, porque eu coloco esse texto aqui por um motivo muito importante, pra vocês entenderem com quem vocês estão conversando. Então, vocês podem passar batidos por isso, mas é importante isso. Eu, sobre o fato de eu ter mais de 200 artigos científicos publicados na minha área. E por que isso faz sentido? Porque isso não é apenas a produção de material científico. Isso está conectado com uma história. E a minha história, ela é prática. Eu comecei como estagiário na sala de musculação, eu fui professor de salão de musculação, eu virei personal trainer, eu coordenei academias, e hoje eu sou um dos sócios de uma academia, uma academia em Brasília chamada Academia Malhearte. E nesse percurso, nessa trajetória de mais de três décadas, eu treinei pessoas que queriam emagrecer, pessoas que queriam hipertrofiar, atletas de nível internacional, inclusive participantes de Jogos Olímpicos, e inclusive tive uma salinha dentro de um hospital público pra tratar pessoas com doenças crônicas, muitas doenças graves, usando o exercício. E uma coisa que eu aprendi, né, durante todo esse período, é que o conhecimento é essencial. Não existe teoria sem prática, e não existe prática sem teoria, né? Só o que não pode acontecer é a galera achar que praticar é tomar bomba e ficar mostrando mamilha, né? Mas o ponto é que a ciência, ela pode ajudar muito o personal trainer a melhorar a sua profissão, principalmente a melhorar as suas vendas. Isso é importante, por quê? Porque tá se espalhando a cultura de só quem faz besteira ganhar dinheiro, né? E a cultura de que vender é enganar. Pra vender, eu preciso contar mentiras. E a luta que eu tenho aqui é justamente pra mostrar que isso não é verdade. Tanto que eu tenho esse canal no YouTube, que é pra democratizar a informação, vídeos curtos, né, didáticos, mas com uma pegada bem científica. Aí, pra quem quer estudar, né, estudante ou profissional da área, até os curiosos que gostam de estudar, eu tenho o Nerdflix, uma plataforma com mais de 300 aulas lá, aulas rápidas, aulas curtas, sobre diversos temas, que custa apenas R$34,90 por mês. Mas pra continuar nessa pegada do conhecimento, do aprofundamento para profissionais formados, eu tenho a minha pós-graduação, onde a gente enriquece muito mais e se aprofunda muito mais. Então, você percebe, né, que eu tô tentando trazer essa questão da informação pra que a galera se livre desse círculo de mentira. Porque o que que eu acho? Eu acho que o sucesso do personal trainer, ele depende muito de uma relação de confiança, que ele passa pelo posicionamento dele, um posicionamento sincero, honesto, embasado, e a capacidade técnica de viabilizar resultados em longo prazo. Então, toda essa história é pra que vocês entendam o motivo pelo qual eu elaborei esse vídeo, que é pra responder uma pergunta absurda, uma pergunta que tá o tempo inteiro sendo feita, que é, quanto tempo leva pro resultado aparecer? Ok. Decidi mudar meus hábitos hoje. Qual o mínimo de tempo que eu preciso passar me exercitando pra que as coisas aconteçam? Pra que eu veja melhor as reais? E pra que isso seja sustentável? Então, eu vou trazer informação baseada em ciência, né? Não vai dar pra citar todos os artigos que estão embasando, porque é muito artigo, mas os que pontuam pontos nevrálgicos aqui, eles vão estar na descrição do vídeo, tá? Junto com a descrição da pós, do Nerdflix, e até de como você se tornar membro do meu canal do YouTube. Antes de seguir a vinheta, eu digo pra vocês que é muito importante vocês deixarem o like no vídeo pro algoritmo começar a entregar esse tipo de conteúdo. E também vocês se certificarem que vocês estão seguindo o canal, porque quanto mais pessoas seguem o canal, mais o YouTube vai entender que pessoas honestas que defendem a ciência também têm o seu espaço nessa rede social. Tá legal? Então, vamos nessa, e a gente vai conversar muito sobre quanto tempo leva para você ver os resultados. Então, vamos direto ao ponto, né? Quanto leva para se ver resultados. E aqui eu vou dividir em dois aspectos. O aspecto do emagrecimento, da perda de gordura, o aspecto do ganho de massa muscular. Esses são os aspectos que eu vou detalhar, mas eu também vou trazer informações gerais, né? Porque, assim, obviamente, né, que dizer quanto tempo leva para ver o resultado depende do desfecho. Se você estiver falando em aumentar a força, né, pô, às vezes você vai ver muito breve. Mas, se você estiver falando em alterações, em mecanismos fisiológicos mais complexos ou modificações na composição corporal, talvez isso já tenha uma outra perspectiva. Quando a gente observa, num contexto geral, né, as pesquisas sobre emagrecimento, ganho de massa muscular e melhora em desfechos clínicos, elas, no geral, têm uma duração que vai de 8 a 16 semanas. Então, quando a gente fala, né, em estudos com tempo para ter modificações quantificáveis, a gente normalmente está falando entre 8 a 16 semanas. Tem alguns estudos com 6, tem alguns estudos com 20, por aí, mas as avaliações normalmente ficam aí, entre 8 a 16 semanas. No entanto, né, se a gente pensar numa diferença detectável por instrumentos, e aí a gente pensar em refletir mudança perceptível, de ver, dependendo, isso pode variar bastante. Por exemplo, uma mudança numa bioimpedância, uma mudança numa fita métrica, que seja relevante, que esteja fora da margem de erro, isso pode aumentar bastante. Então, se você estiver pensando, né, em dizer assim, ah, eu quero começar a fazer exercício, e eu tenho um tempo para fazer ele sem parar, que é o tempo onde eu vou parar e olhar o caminho, né, antes disso eu não posso parar, porque o problema também é a galera falar, ah, eu vou fazer, ah, não, deu 4 semanas, eu vou parar, não, se você tiver que colocar na cabeça quanto tempo eu vou ficar me exercitando sem parar para que algo aconteça, eu diria para você assumir um compromisso de cerca de 6 meses. É, e aí, por que eu falo 6 meses? Por quê? Porque precisa ser algo sustentável. Que, na verdade, tem um outro problema sobre a questão da prática de atividade física e das mudanças que acontecem, que é a reversibilidade. Que as coisas, elas são revertidas muito rápido quando você para de fazer, de treinar, para de manter as modificações rápidas. Por exemplo, você ganha peso mais rápido que você perde. Isso aí todo mundo sabe, você leva um tempão para emagrecer, mas se você pisar na bola, largar as intervenções, você ganha esse peso mais rápido, às vezes ganha mais do que perdeu. Músculo. Você perde muito mais rápido do que ganha. Você fica semanas lá tentando, você pega uma gripe, faz uma viagem, você tem uma perda muito rápida. E aí, até mesmo em melhoras clínicas, isso é rápido. Por exemplo, eu tenho aula sobre hipertensão, no Nerdflix, e você vê que o exercício é capaz de reduzir a pressão arterial igual remédio. só que, quando a pessoa para, em poucos dias, às vezes você faz uma intervenção de semanas e essa pessoa fica com a pressão normalizada. Só que, quando ela reverte os hábitos dela, em poucos dias, ela volta a ser hipertensa. No caso do controle da glicemia, eu também tenho aulas falando sobre diabetes. Mas, cara, tem estudo mostrando que, em duas semanas de inatividade, você piora em 20% o seu metabolismo de glicose, a sua ação da insulina. Então, assim, não é apenas você ter um resultado. É você manter o resultado. E aqui, talvez, a coisa fique um pouco mais complexa. E aí, a gente vai para estudos no campo da psicologia, da mudança de comportamento. Nesse sentido, análises, né, sobre quanto tempo leva para você tornar um comportamento automático e incorporar ele na sua vida, mostra que hábitos complexos, eles precisam, em média, de 66 repetições, sem grandes interrupções, repetições periódicas, né, programadas, para que ela seja automatizada. Então, de repente, você está começando a fazer exercício, você fala, nossa, mas isso é um sacrifício. Aí, você vai conversar com pessoas que vão dizer assim, pô, mas para mim é igual escovar os dentes, se eu não fizer exercício, parece que eu fico até triste, deprimido. Aí você fala, pô, por que eu não sou assim? Porque você ainda não adotou esse hábito de maneira consistente. Então, se você fizer essa conta de 66 vezes, pensar, eu vou, eu me exercito, três vezes por semana. Isso vai levar aí 22 semanas, o que dá aproximadamente cinco meses. Mas aí eu vou duas vezes por semana, putz, aí isso já vai levar 33 semanas, o que dá cerca de oito meses. E eu tenho uma aula bem bacana no Nerdflix, explicando isso, né, se você quiser se aprofundar. Mas aqui eu posso te dar uma dica prática. Qual é a dica prática que eu tenho para te dar? Adote mais compromissos com o hábito do exercício. Por exemplo, ah, mas eu estou indo na musculação três vezes a semana, eu vou na academia duas vezes a semana. Beleza. Mas insira algum hábito que exija o compromisso com o exercício. Nem que seja fazer uma caminhada. De meia hora, ah, Paulo, mas fisiologicamente não vai me trazer grandes coisas não. Mas vai trazer grandes coisas na construção do hábito. Porque você vai se habituar a ter na sua rotina um momento separado por exercício físico. Sabe? Isso aí é muito bacana você pensar. E aqui, né, é uma coisa que a gente precisa ressaltar agora. Antes de eu me aprofundar nessas questões do emagrecimento e da hipertrofia, trazendo alguns estudos bem impactantes. A gente precisa se aprofundar nessa questão de vender projetos. Tipo, ah, projeto perca dez arrobas em trinta dias. Projeto vire Gisele Bich em duas semanas. Projeto vire o monstro maromba para o carnaval. Isso é errado. Do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico é o que eu falei. Você cria um comprometimento de um pouco prazo que não vira mudança de hábito e vai ser revertido rapidamente. E fisiológico? Por quê? Por exemplo, se você pensar no emagrecimento. Agora a gente vai, agora o bicho vai pegar aqui. Você pensar no déficit gerado. que deveria ser gerado pra você ter uma perda de peso muito grande. Você veria que isso é impossível. Não dá pra calcular isso. Seria impossível. O déficit que você teria que gerar seria algo absurdo. E isso geraria consequências trágicas. Por exemplo, muito do que você perder, mesmo que você empregue um déficit, uma estratégia dessa radical, muito do que você perder vai ser água, vai ser músculo. E aí o que acontece? Além disso, o seu metabolismo vai adotar, ele vai entrar num estado de emergência. Eu falo muito sobre isso. No emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas. Você muda o seu metabolismo. Aí o seu metabolismo se torna mais econômico, a perda de peso se torna cada vez mais difícil e o reganho se torna muito alto. Então mesmo que você adotasse uma estratégia pra perder peso muito rápido, seria perigoso e o reganho seria muito fácil. E aí a gente conhece muito bem o efeito sanfona, né? E assim, a mortalidade de quem vive perdendo e ganhando peso é maior do que a de uma pessoa que mantém o peso estável, mesmo que isso seja um peso alto. Então é melhor você ter um hábito saudável que te faça perder pouco peso do que você ficar oscilando. E se você quiser viver mais. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Presta atenção que mesmo os remédios pra emagrecer, quando a gente fala de remédio pra emagrecer, tem tudo no Netflix, tem aula também sobre remédio pra emagrecer, eles promovem uma perda de peso muito menor do que essas que são propostas nesses programas e nas expectativas que muita gente tem. Eu vou ser mais claro com vocês. Os estudos mais otimistas são estudos sobre remédios que foram patrocinados pelo fabricante, ou seja, ele já é todo superestimado, não controla o hábito se a pessoa estava fazendo um monte de coisa junto. Então, o estudo mais otimista ele mostra uma perda de peso de 10% a 20% entre 12% a 18 meses. Então, presta atenção, você pensa em quanto peso você tem hoje. O estudo que deu maior sucesso em perda de peso, que tudo indica que foi manipulado pelo vendedor, teve um monte de coisa junto que ele não controlou propositalmente, mostra que você perde de 10% a 20% do seu peso em um ano, um ano e meio. Então, pô, eu estou com 90 quilos aqui. A coisa que deu mais certo publicada me desceria para 81 daqui a um ano. E a galera mostra uns antes e depois meio bizarro. Então, o que é um antes e depois bizarro, né? Eu quero que vocês olhem esse gráfico. Esse gráfico é bacana, é do estudo publicado no Journal of the American Dietetics Association. E eu quero que vocês olhem dois gráficos. O primeiro gráfico, né? Está aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ficar no cantinho para vocês verem bem o gráfico. Ele tem várias linhas. Está em inglês aí. Amarelinho, o exercício apenas. O verdinho, dieta mais exercício. O azul, com triângulo, a dieta sozinha. O azul, claro, seria os substitutores de proteína. O azul bem clarinho, que é o que tem a maior perda aí, né? Você vê, ele vai, então é uma perda grande. Ele seria o substituto, seria a dieta altamente deficitária. A dieta com uma restrição calórica severa. Aí você tem o orlistate, a sibutramina e o aconselhamento. O que você está percebendo? São pessoas que, em média, têm aí mais de 100 quilos. Então, você vê que passar fome lá, torando, em seis meses, pode te levar a uma perda de peso de 18%. Pô, Paulo, foi melhor do que o melhor remédio. Foi. Uma restrição calórica severa. Mas o que a gente precisa entender? Nesses estudos, normalmente tem também um grupo placebo, que faz uma outra intervenção, muito mais amena, um aconselhamento, alguma coisa assim. Então, a gente teria que ver a diferença dessa perda de peso para a intervenção placebo. Então, por exemplo, o quanto essa intervenção realmente vai te dar de vantagem em relação a uma outra intervenção qualquer. Então, veja, você passar fome lá por seis meses, né, vai te dar uma perda de peso de 18% do seu peso inicial. Então, pega eu lá, com 90 quilos, pô, 18% em seis meses seria eu sair de 90 para 72. Em seis meses, tá? Mas o que que isso me daria de vantagem em relação a placebo? Aí, gente, isso aqui é o pepino. Porque essa intervenção, né, de uma dieta altamente restritiva, que agora ela está com a linha cinza, você vê que ela, quando muito, ela vai te dar em seis meses, cadê? Na casa dos... Vai ser o quê? Vai ser na casa dos seis quilos a mais, considerando que a galera tem perda, tem uns cento e tantos quilos, em um ano, ela vai te dar aí uma perda de peso de seis quilos a mais. Cara, isso é muito pouco, né, isso é muito pouco. E você vê que no final de um tempo longo ela volta ao normal. Então, a intervenção que mais vai dar vantagem em relação a não fazer nada seria a dieta e o exercício, que ao final de seis meses ela vai te dar uma vantagem de oito quilos. Então, você pensa, cara, são seis meses para você ter uma vantagem de oito quilos. E a galera está vendendo aí programas, né, que prometem em semanas fazer um absurdo. Então, presta atenção nisso. No emagrecimento, na massa muscular, que é o objetivo da hipertrofia, quanto de massa muscular eu posso esperar ganhar, cara, aí nem se discute. porque o turnover proteico, né, o quanto você gasta de energia para construir o teu processo natural de construção e destruição que vive nesse equilíbrio, ele torna impossível um acúmulo grande de músculo no curto prazo. Você não tem maquinário para construir, sei lá, um, dois quilos de músculo em excesso por semana. Você não tem. Nem que você force com hormônio e por aí vai. Você consegue chegar perto disso com esteroide anabolizante? Sim. Mas aí a gente já tem vídeo mostrando, né, que usar anabolizante te traz um risco de morte maior do que ser obeso, equivalente a ser fumante, equivalente a ser alcoólatra. Tem estudo aqui pra caramba discutindo o risco do esteroide anabolizante. Tem muito vídeo aqui. E mais uma vez, né, se você é estudante ou profissional, eu tenho aulas completas sobre isso no Nerdflix. Mas aqui eu vou trazer um estudo do Chalander Bazin, que ele fez o seguinte. Ele pegou homens jovens que tinham experiência, né, alguma experiência ali com exercício, e dividiu em quatro grupos. Um grupo que não fazia nada, um grupo que só treinava, um grupo que só tomava anabolizante, e um grupo que treinava e tomava anabolizante. Pra você ter ideia, né, a gente vai fixar nesse grupo que treinava e tomava anabolizante. Os níveis iniciais de testosterona desses caras estavam na casa dos 400 nanogramas por decilitro. E com esse ciclo de 10 semanas, os níveis passaram de 3 mil. Então você vê, bicho, que é um estudo de dois meses e meio que os caras meteram aí testosterona pra caceta. Eu vou deixar essa primeira tabela em inglês, mas não tem problema. Eu vou traduzindo pra vocês pra que vocês entendam como isso é mostrado no estudo, os resultados, tá? Olha só, tem ali, né, no exercise, que aí tem placebo e testosterona, quem não fez exercício, e aí tem exercise, que é placebo e testosterona. O que vai interessar pra gente é essa última tabelinha que tá aí, né, na direita de vocês. Exercise, testosterona. O que que você vai perceber? O bodyweight, que é o peso, que é nessa primeira linha, você tá vendo ali 76 no começo, 82 no final. O que que significa isso? Que em 10 semanas esses caras aumentaram 6 quilos na balança. Quando você vai pra massa magra, você vê aí que deu, quase tudo aí basicamente foi massa magra, né? Aí você vê a área do tríceps, que saiu de 3.400 pra 3.900, é um aumento bem considerável, né, a área do quadríceps, saiu de 8.550 pra 9.700 e você vê a força do supino, né? Os caras tinham um RMA de 97 quilos e passou pra 119, por um aumento quase 20 quilos aí na força máxima e o agachamento, velho, que saiu de 102 pra 140, um aumento considerável. Então você vê que tomando bomba, subindo sua taxa de testosterona pra mais de 3.000, o cara meteu aí, meteu 6 quilos na balança, 6 quilos de massa magra em 10 semanas, o que dá aproximadamente 600 gramas por semana. Isso daí dá... Pô, é muito, Paulo, é, mas tem gente fazendo antes e depois ou sugerindo que você consegue muito mais. Agora vamos fazer uma representação gráfica. O que nos interessa é a barra roxa, que é o aumento percentual do grupo que tomou bomba e fez musculação. Você vê lá, ele aumentou quase uns 10, 8% de massa magra, ele aumentou a área do tríceps 14%, o quadríceps é a mesma coisa. Então você vê que percentualmente, tomando bastante veneno, uma pessoa consegue ganhar aí 600 gramas de músculo por semana. Só que, qual é a pegadinha dessa história? Isso é uma enormidade? É. Mas a questão é que isso tem um custo muito alto. O seu risco de morrer precocemente triplica. É um absurdo. É assim, ver vídeos sobre isso. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Eu trouxe pra vocês estudos com drogas, mostrando que nem assim existe resultado absurdo. Sabe, alguém te disse, eu transformo o seu corpo. Se você pensar em uma transformação de corpo, você vai pensar, poxa, mas aí seria perder uns 10% da gordura que eu tenho e aumentar a minha massa muscular em 10%. Cara, com droga vai ser difícil se você fazer isso num prazo de poucas semanas ou meses. E aí, gente, o que é importante? Esse vídeo não é pra frustrar ninguém. Esse vídeo é pra vocês entenderem a verdade. Eu trouxe estudos. Estudos. Vão estar aí. Vocês podem ler. Se você é estudante ou profissional da área, você se aprofunda nisso. Se é formado, vai fazer após. Mais ainda. E cientista, gente, eu tenho mais de 200 artigos publicados. Tem outras pessoas também que dedicam a vida a estudar. a gente passa a vida procurando estratégia pra trazer resultados e a gente não vê resultados enormes. Porque, pensa bem, se a gente achasse algo que traz um resultado enorme pra emagrecimento, a obesidade estaria curada. Tava lá, a gente ganhando prêmio Nobel famoso no mundo inteiro. Se achasse as melhores mentes do mundo estão aplicadas nisso. Se achasse algo absurdo pra ganhar massa muscular, é mão. A gente ia ter atletas olímpicos, ia reverter quadros graves de doença. Mas a gente não a acha. Então, se você não tiver paciência e não criar metas reais, você vai acabar se entregando a práticas perigosas, inclusive entregando a drogas. Isso vai lascar a sua saúde e ainda assim os resultados não serão tão bons e não serão sustentáveis. Então, se você é leigo, estabeleça metas factíveis e pense assim, não, beleza. Quanto tempo vai demorar para eu ver resultados quantificáveis? mete seis meses na sua cabeça. Se matricula numa academia e faz um plano de um ano e fala, eu não vou parar até chegar ao final dos seis meses. Antes disso, você não vai conseguir avaliar muita coisa. E qualquer interrupção que você fizer antes disso vai te dar problema porque vai reverter e vai te botar num quadro pior do que você tinha antes. Agora, se você é profissional, seja honesto. Vender milagres, ficar lançando produtinho, estilo Pablo Marçal pode até te dar uma graninha no lançamento. Mas lembre-se que a mentira tem perna curta e ela tem um preço alto. Você vai acabar se queimando e você não vai poder continuar no mercado porque você já vai estar sendo rotulado como um charlatão. Se começar a fazer muita graça, até vai ter vídeo meu te detonando aqui ou nas minhas outras redes sociais. Então, a minha dica é se você quiser se posicionar como um profissional de sucesso e poder assumir compromissos financeiros em longo prazo com seus alunos. Cara, seja honesto. Faça planos coerentes. Senta com o seu aluno e fala, ó, é isso que a gente tem. Você precisa mudar hábito. Vai ser difícil no começo. Não vai ser o mal de rosas. E se você é um aluno, é um cliente que está querendo saber quanto tempo ela leva para ser resultado, a madura é esse. Não existe milagre. Não existe. Eu falei estudos que são inflados de resultado com drogas caríssimos. Então, mesmo que você se entregue a isso, você tem que entender que não vai ter um milagre, vai ter um custo alto, tanto financeiro quanto para a sua saúde. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu não sei se foi tão animador para muitos, mas a verdade nem sempre é animadora. E eu peço para vocês, seja porque você se decepcionou, mas seja porque você abrigou a sua mente, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Tanto profissionais quanto pessoas que praticam atividade física para que todos tenham uma adequação honesta das expectativas. Beleza? Aguardo vocês nas próximas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri